A paz do Senhor! Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Cristão Literário. Eu me chamo Diego Felipe e hoje, mais uma vez, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Hoje vamos meditar num texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos filipenses, no capítulo de número 4 e o versículo de número 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com a ação de graças. Somente o versículo 6 aqui, para me entregar um recadinho da parte de Deus para a sua vida. Querida irmã, querido irmão, há muitas inquietações em nossos corações e isso é um fato. Nós andamos muito mais preocupados do que os nossos pais viviam antigamente. Nós vivemos uma vida, uma rotina diária que está muito mais propensa ao estresse, à preocupação, à ansiedade. E isso é terrível, tanto no sentido físico, para a nossa saúde física, para a nossa saúde psicológica, como para a nossa saúde espiritual. E a palavra do Senhor vem de encontro a esse quadro da nossa vida, a essa situação que nós nos encontramos. O Senhor Deus nos diz, não estejais inquietos, não estejais ansiosos ou preocupados. Mas, a Bíblia nos diz que ao invés de nós ficarmos, nos deixar tomar pela angústia da preocupação, ao invés de nós ficarmos inquietos pela ansiedade das coisas, A Bíblia vai nos dizer que antes, ao invés disso, que as suas necessidades, que as suas preocupações, que as suas petições estejam diante de Deus, através da oração, sempre com ação de graças. Ou seja, nós encontramos aqui duas coisinhas só aqui, para eu fechar esse vídeo. Primeiro, temos que orar mais. Ei, crente, você que gosta de ler muito, não substitua seu momento de oração pelas suas leituras. Você que gosta muito de estudar, não substitua seu momento com Deus, por estudo algum. Não, mas é importante por conta de uma prova, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que passar por um concurso, não porque eu tenho que ler, porque... Não importa, não substitua, não troque o momento com Deus pela ansiedade. Não troque o momento com Deus pela preocupação. Não troque o momento com Deus pela inquietação das coisas da vida. E às vezes, quase sempre, nós trocamos este momento com Deus, onde nós poderíamos estar com Ele em oração, em comunhão, em diálogo, em comunicação com Ele. Nós deixamos este momento que podemos estar com Ele por outras coisas, quaisquer sejam elas. Nós substituímos este momento de oração, de súplica, de rogo, que podemos usufruir na presença de Deus. Porque à medida que eu me coloco diante de Deus na oração, para conversar com Ele, para partilhar com Ele das minhas necessidades, Meu querido, minha querida, você tem resposta da parte de Deus. Deus se comunica com você. O Divino Espírito Santo, Ele entra em contato com você, com a sua mão gloriosa, com a sua palavra poderosa, confortando a nossa alma, nos avivando, nos reanimando, nos confirmando na sua presença. Então, ao invés de você andar inquieto, preocupado, fique tranquilo, indo pelo caminho sereno da oração. E aí, Ele diz, sempre com ação de graças. Quer isso? Ser grato. Agradeça a Deus sempre. Sempre em oração, dê graças. Diga, vá até Deus e diga, Deus, obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por ter me ajudado a enfrentar essa doença que eu estou enfrentando hoje. Obrigado, Deus, pela dificuldade financeira que o Senhor tem me ajudado a superar. Porque apesar de você estar em grandes dificuldades, Deus tem estado com você. Então, lembre-se sempre de agradecer. Sempre de orar e agradecer a Deus. por aquilo que Ele tem feito por você, apesar das circunstâncias da sua vida. Então, não ande inquieto, preocupado ou ansioso, mas confie em Deus, no Deus, que ouve a minha e a sua oração. Essa é a palavra de Deus no quadro Uma Palavra de Deus no canal Cristão Literário. Esse canal literário que você gosta tanto, que você sempre compartilha os nossos vídeos, sempre, nunca esquece de dar o like e, por vezes, você comenta aqui embaixo. Então, comenta sempre aí, dá um retorno, nos dê um feedback aqui para que a gente continue colocando vídeos edificantes para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado por nos acompanhar aqui. Até aqui, até o nosso próximo vídeo. Querendo Deus, em nome de Jesus.